Após o roubo de um celular de uma senhora, ocorrido na última quinta-feira, dia 18, a Agência Regional de Inteligência, ARI, em conjunto com a Polícia Militar, iniciou uma operação para localizar o suspeito do crime. As diligências realizadas culminaram na tarde desta segunda-feira com a localização e detenção de um indivíduo, suspeito por tráfico de drogas no centro de Pontes Lacerda. Ao abordarem o suspeito, os policiais encontraram em sua posse uma quantidade considerável de dinheiro e substâncias entorpecentes. Além dele, uma mulher que estava no local também foi encaminhada para o batalhão para prestar esclarecimentos. Durante a abordagem, o suspeito informou às autoridades que havia sido liberado da prisão há três meses. Quem passa mais detalhes à nossa equipe é o sargento Astrogildo. Esse suspeito foi detido em uma boca de fogo aqui próximo ao centro. E a guarnição do serviço, juntamente com o serviço de inteligência, estava fazendo inteligência, os celulares que foram furtados, que me parece que foram roubados na semana passada. E esse suspeito foi localizado nessa área, nessa casa. E quando ele avistou a guarnição de inteligência da Polícia Militar, logo ele escondeu essas notas e essas porções de droga debaixo do colchão. Logo, ele foi abordado por esses PMs e foram verificados debaixo do colchão lá de fora da casa e encontravam esses pertences que caracterizou o crime de tráfico de drogas. Agora, a mulher também precisa dar explicações ali se ela está envolvendo ou não. Sim, ela falou que está perto dele e falou que esse dinheiro é dela, né? E que é para o uso dela só. E ela está entrando como testemunha nessa situação. A droga ele assumiu. A mulher chega e tem uma passagem? A mulher falou isso ou não? Foi perguntar para ela. Ela falou que não tem, mas vamos checar ela e ele. Ele já está saindo da cadeia há poucos meses, uns três meses, me parece que ele falou. As investigações continuarão para tentar localizar o suspeito que roubou o celular da idosa. Qualquer informação ou denúncia pode ligar para a polícia. E aí E aí E aí Obrigado.